E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza, bem-vindo ter mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGON.net, mas hoje nós não vamos abrir caixas. Estou aqui para falar para vocês sobre os brindes especiais, sobre o sorteio das blocs aqui dos vídeos que eu estou entregando hoje, tá? E, mano, já sem muita enrolação, deixa eu abrir o meu BlueStacks aqui para a gente aceitar todas as trades. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia aí. E lembrando a vocês, código AMIGO ativo, cara, brindezão aí de 12 a 50 reais, menos do valor de postado. Pode utilizar e fazer o formulário aí. Esse formulário aqui você faz e escolhe o seu brindezão. Já temos mil formulários, já foi muitas skins entregues, muitas sendo entregues ainda também. Eu comprei muita coisa. Desculpa se você está escutando um barulho de música, porque está passando um carro aqui na frente, que nem retardado aqui. Eu estou entregando os brindes especiais, guys. Lembrando, seguinte, como eu estava falando, guys, eu estou entregando os brindes especiais. Seguinte, a lista aqui está com praticamente todos os brindes especiais, quem já foi entregue, quem não foi entregue. Alguns estão com trade ban, tá? Eu preciso que quem está com trade ban entre em contato comigo para coisar. O Alex, exemplo, o Alex Agapito aqui. O Alex Agapito, além de estar com trade ban, ele está com... Ele mandou um trade URL inválido, beleza? Então eu preciso que entre em contato comigo. O Alex, preciso que entre em contato comigo. O Carlos Kerner, que também está com trade ban. Preciso que entre em contato comigo. O Gauszins, que está com trade ban aqui para mim também. O Sander, que está com trade ban, beleza? Preciso que vocês entrem em contato comigo. Já estou com o brinde de vocês, só para vocês entrem em contato para mim e poder enviar para vocês, certo? Seguinte, quem depositou mais do que 100 dólares, não é só que 80 dólares, é um brinde um pouco mais caro. Eu vou pegar um brinde de 60 ali a 100 reais, dependendo. Claro, tem uns que é mais ainda, tipo o Justigalo aqui que depositou 800 euros, a Gabi que depositou 10 mil dólares. Então esses brindes assim, o BC aqui que depositou 150 dólares, o Rafutsu que depositou 600 dólares. E todos vocês, assim, eu vou estar tirando agora dia 1º, beleza? Que é o padrão de brindes especiais. Dia 1º eu tiro em vídeo, posto vídeo no canal com showkiz, com brinde de todo mundo. E dia 8 é feito as entregas, beleza? Então se você não recebeu ainda, o Rafael também. Se você não recebeu ainda o seu brinde especial, fique sabendo que vai ser tirado dia 1º em vídeo, beleza? Dia 1º sai o vídeo no canal. E, mano, sobre sorteiras Glock, sorteei todos os vídeos com Glock aqui. Foram 15 vídeos, 15 Glock. E gostei bastante do feedback. Já fiz a entrega de todas aqui, beleza? Vou aceitar aqui no celular agora tudo aqui. E tá aqui, velho. Todos os vídeos sorteados aqui, bem top. E eu vou trocar a skin dessa semana agora. E comentem que skin vocês achariam legal pra sortear pra vocês essa semana, beleza? Vamos ver aqui. Tá gravando certinho, tá? Eu tô aceitando aqui, galera. Essas aqui são as 3 de brinde especial, são as 3 da Glock. Vamos aceitar tudo certinho aqui, né? Pra ficar correto. Lembrando a vocês, também já tô comprando um novo sistema aí pra quem tá escolhendo a skin patrão. Já tá recebendo. Pra quem tá escolhendo... Pra quem tá escolhendo a skin personalizada, também já comprei. Fiz uma planilha. Vou mostrar meu inventário pra vocês agora. A hora de cumprir foi de 600 reais em skins só essa semana de brinde. Vamos ver aqui. Já te respondo, Kabum. Vamos aceitando aqui, guys. Todos os sortinhos enviados. Lembrando, peguei o melhor comentário. Pessoa aqui o comentário lá que merecia ganhar a Glock, beleza? Foi o melhor comentário. E bem top. Continue comentando aí porque você merece ganhar a Glock. Ainda tem 3 Glocks e eu vou trocar mais pra frente a skin que vai ser, beleza? Então tá enviado aqui, ó. Vou enviar em vídeo sempre os sorteios, né? Porque vocês estão ligados com um cliente de hater aí. Falando que é fake. E, mano, isso tá enviado aqui. E vamos ver aqui... Vou carregar. Tá meio diferente mexendo, não sei porquê. Meu inventário aqui pra mostrar pra vocês. Já comecei a comprar muitos brindes, cara. Especiais. São brindes separados que o pessoal escolhe, beleza? Essa K aqui mesmo tá em trade. Ela é do... Não, não. Essa K ela libera. Essa K ela é do Galsinski que ele escolheu, se eu não me engano. Essa M4 aqui, eu não lembro de quem que é, mas é um brinde também. É de um inscrito, brinde especial. Alp, não inscrito. Esse aqui não inscrito. Fama, não inscrito. Galil, não inscrito. Todo mundo que escolheu aqui. SG. Cara, todos aqui são brindes especiais. Adesivo da Fúria, brinde especial. Negev, essa Glock é brinde especial. Tudo que o pessoal escolheu. Não, é especial de valor, tá, guys? É especial porque vocês escolheram... É aqui, agora no formulário, você pode escolher uma skin. Por exemplo, você depositou aqui 5 dólares, você tem direito... Eu vou te dar um brinde, uma skin de... É, 10 reais. Então, você vem aqui e coloca aqui a skin que você quer de até 10 reais, beleza? Basicamente isso, guys. O vídeo é mais pra mostrar pra vocês todas as 3 sendo feitas aqui. Falar sobre o Lucas, o pessoal que tá com o TradeBank. Preciso que vocês entrem em contato comigo, beleza? E você, se você não recebeu alguma skin minha desse mês, entra em contato porque deu algum erro no seu formulário, beleza? É, o formulário tá aqui, são mil formulários. Eu entrevisti já mais de 900, acho que foi 920 formulários esse mês. E, mano, muitos que não recebem é porque fez alguma besteira, algum erro. Eu ainda postei na comunidade aqui, né? Eu sempre posto na comunidade aqui. É, quando eu fiz algum erro, fez alguma besteira, esqueci algum dado. É, pra tá corrigindo, né? Só que tem muita gente que não olha a comunidade. Então, tentem sempre ficar de olho na comunidade aqui, beleza? E, seguinte, mano, é basicamente isso. Brindes especiais, é, pode depostar aí, cara. Lembrando, deposto limitado, brinde limitado. Toda semana eu compro brinde, então, quantas vezes depostar aí, você pode fazer o formulário e ganhar o brinde. Claro, lembrando, não seja o que nem o cara, é, tem um aviso ali já no formulário. Não seja babaca de querer depostar, é, 100 vezes de 5 centavos, vai receber 100 brindes de 10 reais. Não é assim que funciona. É, deposta no mínimo de um dólar aí, se você, tipo assim, se você não tiver um dólar pra depostar, você deposita quantos tiver, beleza? Não tem problema. Mas, se você tem, se você vai depostar várias vezes, tenta depostar um dólar, no mínimo aí, dois, três, quanto mais depostar, mais brindes você ganha, entendeu? Então, é, é, um valor, quanto mais valor, compensa mais depostar uma vez, valor mais alto do que, entendeu? Bem nice, então é isso. Quem gostou de ir, deixa aquele like, se inscreva aí pra dar aquele apoio. Vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês as entregas aí. Comentem quais que vocês querem agora, dessas, dos próximos 15 vídeos, cada 15 vídeo eu trocar esse tipo de sorteio. E pra falar pra vocês sobre os brindes especiais, os brindes já são sim comprados, muitos liberaram hoje, tá? Se eu não me engano, até, deixa eu ver, até onde liberou hoje, cara? Deixa eu ver aqui, foi até, foi até aqui que liberou hoje, ó. Então, tudo isso daqui tá sendo enviado hoje, beleza? Bem nice, então é isso. E lembrando de vocês, novamente, deixa eu mostrar aqui, acho que tem muita gente que não viu, tem um site lá, que tá tudo no site, mas tem gente que não sabe. Por que que não tá aparecendo o negócio de proposta enviada agora aqui? Ah, tá bugado, beleza. Então é o seguinte aqui, ó. É histórico de propostas enviadas. 453, ele pega das últimas semanas. Esses daqui são todos os brindes enviados por enquanto. Os que dá erro, eu reenvio, que o pessoal demora pra aceitar, beleza? Esses aqui, essas skinsinhas baratinhas, foi da doação que teve no Discord lá. E... Aqui tudo de brinde já foi enviado se... Só das duas últimas semanas, véi. Mais de 400 prédios. Beleza? Aqui a gente gosta de transparência, nada fake, tá ligado? Então é por isso que... É, tô me movendo no Discord, um minutinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.